Fala pessoal, beleza? Final do ano chegando, muita gente está se organizando para comprar o seu PC Gamer e muitas pessoas estão me enviando mensagem através das redes sociais perguntando Jefferson, qual fonte eu vou comprar para a minha máquina? Tendo em vista que eu sempre falo aqui no canal que a fonte é a peça principal para dar segurança do seu computador gamer, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, essa fonte da Chacom que é uma excelente fonte em um preço assim, bem acessível e que tem algumas características de fonte muito top de linha, tá? Então ela traz algumas características que você só encontra em fontes high-end Já na parte da frente da caixa, vemos obviamente a marca Chacom mas eu quero que vocês observem essas três características aqui bem importantes dessa fonte Vamos começar aqui porque ela já está dizendo que é uma fonte semi-modular Como vocês sabem no canal, eu sempre falo que fonte semi-modular é uma coisa muito importante para você que quer ter uma organização porque já já vou mostrar para vocês o que é uma fonte semi-modular mas vocês vão concordar comigo que ter uma fonte semi-modular é uma coisa extraordinária Aí tem essa tecnologia zero RPM O que acontece, pessoal? Quando essa fonte, ela vê que está tranquilo o computador, o uso da energia está tranquilo como aqui nós dizemos na Bahia, ela está de boa, esta está tranquila ela o que é que ela faz? Ela para de girar os fãs ou seja, isso vai fazer com que fique zero ruído, né? Para quem já tem um PC gamer sabe que mesmo se você está jogando ou às vezes o computador ali está sem uso a fonte, o fã da fonte continua girando só que essa daqui da Chacom não ela vai simplesmente parar os coolers isso vai trazer aí um benefício para você que é o zero ruído e também obviamente vai aumentar a vida útil desse cooler, né? E aqui ele está dizendo que está preparado para Ryzen por causa de um conector que já já vou explicar para vocês que fica melhor Essa fonte é a WPM Gold Zero, pessoal ela tem uma tecnologia de ressonância LLC, cara mostra essa fonte, tá? Ela é de 650 watts e tem um selo 80 Plus Gold não é bronze, não é prata, é Gold Gold, então você vai ter o máximo de eficiência possível nessa fonte e isso vai trazer até benefício de economia de energia para quem não sabe aqui do lado tem um resumo do que eu disse já 80 Plus Gold certificada a fonte é estável e eficiente zero RPM, gerenciamento de cabo sem modular que já já vou mostrar para vocês e ela é 100% compatível com Ryzen daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que teve um inscrito que teve um problema aí na montagem do seu PC e se ele tivesse comprado essa fonte ele não teria tido esse problema mas já já eu falo um pouquinho mais sobre isso aí aqui nós temos algumas informações dos cabos, né? como ela é uma fonte sem modular alguns cabos já vem fixado aqui ele fala que é o cabo de 24 pinos que você vai ligar na sua placa-mãe para poder alimentá-la e também já vem conectado de forma fixa aí na fonte o famoso 4 mais 4 pinos aí que é para o nosso processador e o restante dos cabos que já já vou mostrar para vocês que vai vir tudo soltinho tudo bonitinho vamos abrir aqui opa adoro abrir essas adoro abrir caixa aqui nós temos já aqui um um manualzinho, né? padrão falando algumas características da fonte os cabos isso é legal ih, rapaz nossa, galera ele vem com a pochete com os cabos oh, oh, oh eu vou dizer um negócio para você tu acha mesmo que eu não vou usar essa pochete para botar escova de dente e parte de dente quando for viajar, né? daqui a pouco eu mostro para vocês direitinho o que tem dentro ó, pessoal já vem com um cabozão de força então você não vai precisar comprar de forma externa já vem com a fonte isso é bem bem legal tá? e aqui nós temos ela a bichona veio bem embalada inclusive deixa eu tirar aqui caramba, velho a fonte ela é ela é pesada, velho a fonte é pesada e eu já falei no canal que eu gosto quando eu pego nesses produtos pesados que passam a segurança, né? ó, a fonte aqui mostrando aqui um 360 para vocês aqui tem o nome da marca Charcon, né? aqui atrás nós temos a parte que vai ficar atrás, né? do seu computador, né? a gradezinha botão de liga e desliga a conexão do cabo de força lembrando que essa fonte ela é bivolt ou seja, você vai conseguir utilizar ela em qualquer lugar aí do Brasil aqui a parte dos culers, né? dá pra ver que é um culer de 14 centímetros tem uma grade aqui de metal preta, né? isso é bacana aqui vem com a logo da Charcon que vem com um plásticozinho aqui que você pode remover e já dá pra ver que ele é tipo um espelho né? essa parte aqui isso é bacana também mostrar pra vocês aqui os cabos que já vem fixado na fonte, né? aqui nós temos o cabo o de 24 pinos, né? dá pra ver claramente o de 24 pinos já vem fixado e aqui, pessoal é o cabo 4 mais 4 pro processador e olha que bacana, cara caso sua placa mãe só necessite de 4 olha só como é a separação é lateral, tá? facilita demais, velho tá? isso facilita demais depois que você quiser juntar ó, como é fácil isso aqui é um detalhe bem importante a gente vê também que o cabo ele é todo preto, né? não é mais aqueles não é aqueles cabos coloridos que eu particularmente como eu já tô dizendo aqui no canal eu acho que aquilo ali não condiz mais, né? com o mundo de hoje a galera quer os cabos assim em um padrão de cor único e o bom dele que é esses esse padrão de cabos ó, como vocês podem ver meio que reto, né? isso é bacana não é aqueles cabos arredondados então pra você esconder os cabos isso aqui facilita muito, tá? eu já montei um computador com a fonte com esse tipo de cabeamento fica incrível vamos aqui pro nosso estojo, né? que aqui dentro veio alguns cabos deixa eu abrir aqui bom pessoal como eu disse a vocês essa fonte se trata de uma fonte sem modular então aqui na fonte vocês vão observar aqui ó nós temos as conexões, certo? pra você poder conectar os cabos que vem solto então aqui nós temos aqui a conexão pra gente conectar os nossos cabos PCI express barra CPU que eu já vou explicar pra vocês pra botar os cabos ali que vão servir pro SATA pra ligar os fãs os coolers, né? e tudo mais, né? o primeiro cabo que eu quero mostrar a vocês é o porquê diz ali na frente na caixa, né? que ele já é preparado pra linha RISE o que aconteceu com o inscrito? ele comprou uma placa-mãe que essa placa-mãe ela utilizava na entrada do processador usava 8 mais 4, né? ou seja ia utilizar esses 8, né? que já vem, por exemplo fixado aqui na fonte que é aquele cabo fixo da fonte e aqui na fonte da Charcon vem com esse cabo extra onde ele poderia fazer o uso desses 4 pinos aqui que dá até fácil de separar e com isso ele não ia ter nenhum tipo de dor de cabeça na montagem da sua máquina gamer então, infelizmente ele teve que fazer a troca e comprar outra fonte, tá? então por isso que ele disse que essa fonte é 100% compatível com os RISE porque aí se você comprar uma placa-mãe como essa mais robusta você vai ter o cabo necessário pra poder fazer a conexão do seu processador sem nenhum tipo de problema, tá? aqui nós temos os cabos referentes ao PCI Express pra você utilizar aí na sua placa de vídeo, né? então nós temos aqui os 6 pinos com 2 soltos e aqui tem mais a mesma conexão, né? 6 pinos, né? com os 2 soltos totalizando 8 aí que é o necessário então nós temos 2 desses então dá pra você por exemplo ligar 2 placas de vídeo nessa fonte aqui nós temos a conexão pra gente poder ligar o SATA como vocês podem tá observando aqui é o cabo pra conectar o SATA então essa parte você liga lá na fonte e você tem acesso a 3 conexões SATA só que desse mesmo cabo cara, você já tem mais outro igual e você tem outro cabo igual olha só que bacana então você pode ter vários tipos de conexões SATA aí na mesma fonte isso é top demais e aqui nós temos o último cabo que é pra você basicamente aí ligar periféricos e curas, né? essa aqui é a entrada padrão aí pra que ligar aqueles curas que geralmente vem na frente do gabinete aqui também é pra você ligar alguns tipos de periféricos, né? e é isso aí essa fonte da Charcon pra gente finalizar o vídeo aqui é uma fonte de extrema qualidade basicamente aí vai ser o suficiente pra segurar qualquer configuração de PC gamer que você possa montar é uma fonte também que vai te trazer alguns benefícios que você vai estar utilizando na hora da montagem do seu PC por exemplo no sistema de organização pelo fato de que você tem uma fonte aqui semi modular você basicamente vai encaixar apenas os cabos que você vai utilizar aí pra poder fazer a montagem do seu PC o restante você vai guardar inclusive ele vem com aquela pochetezinha bem bacana onde você vai poder guardar os seus cabos e você tem esse estilo de cabo aqui que é um estilo de cabo reto aqueles ondulados e facilita demais na hora da organização de cabos o famoso game management do seu PC gamer lembrando que essa fonte também você vai ter um selo 80 plus gold e vai ter a tecnologia de ressonância LLC caso você tenha interesse de criar essa fonte aqui da Charcon o link dela vai estar na descrição é vendida simplesmente pelo maior e-commerce da América Latina que é o Cabum beleza? então é isso pessoal o vídeo saiu aqui muito obrigado todos os dias para os seus gostos não esqueçam de like se inscrevam então valeu fui